A quantidade é bem pouquinha, ok? Toda a linha, né? Aí, aqui no meio do centro da flor O que é que diz? O que é? O centro O centro é 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 o centro Se acha bem pequenininho Pode fazer de novo em cima Aí, por bananá, bananá Só para que não seja o centro Aí, no meio Eu não quero ir adjuntar Aí, no meio Eu não quero ir adjuntar Pincel fica assim Tirca de pé E um pouquinho Gira Pincel, sabe? E agora, seca um pouquinho Só um pouquinho E agora, vou testar outra pincel Para vocês mostrar, ok? Muita gente Aí, vamos lá Vou obrer Aqui 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 Aqui, ó. Estirado eu vou colocar aqui. Parece carimba. E depois levanta assim, entendeu? Apertou, entendeu? Apertou... E depois levanta. Entendeu? Apertou... Apertou... E depois levanta. Ok? Aí, se você quiser, pode treinar com... Estirando com a postiça, ou em cima da parede... Estirando com a postiça, ou em cima da parede, 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 ou em cima da parede. Ok? No meio, eu grotei aqui. Este tá errado, tá? Mas eu queria deixar aberto. Mas não deu certo? Aqui o pincel grande? Antes, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Ok? Eu vou secar. Ok? Carimba... e levanta. Ok? Carimba... e levanta. Devagar. Não pode fazer assim. Entendeu? Tá bom. A maioria da pessoa, quando tá nervosa, o que acontece, ela tá muito forte. Mas a hora, leva tudo. Ok? Este chama tenso, né? A tenso, você pega... Depois levanta. Levanta. Ok. Tem que ser refletindo. Então, se eu for fazer isso... Agora pique. E agora, setenta e nove aqui, ó. Pode continuar, meninas? Tá anotando certinho? E agora, pincel limpado. Tirei pouquinho, assim, bem pequititito. E vou colocar no meio. Conseguiu enxergar? Olha, no meio, agora o degrade apareceu. Vocês viram? Só que, se você vai pegar a quantidade assim, não dá certo. Só porque eu vou errar com o propósito, ok? Olha, o que vai acontecer? Vai estragar todinho. Ok? Então raspa. Teve. Temera, temera. Vou raspar aqui. Ali, gotei metni, anteacupani, está ali, ni cali. Entendeu? Mistake by, ni cali ali, né? Di scalesolese. Ndaka, Nuru tua? In time batendo, assim, batidinha. Antes, você me Monday, eu, color, lá o da realize, estou, pita-eta-sa, ali, pita-eta-sa, ali, pita-eta-sa e, só rila o da área. Olha como degrade. Olha, era, tudo bem. Ok. O importante é a quantidade de gel, tá? Estiflou também, bem ressequinho aqui. Não pode ser muito grosso, branco, 56.